Nós vamos discutir algumas propriedades de códigos cíclicos, alertando que nós vamos superficialmente apenas investigar esse assunto, porque as propriedades são muitas, são bastante poderosas e bonitas. Essa é uma área vasta e essas propriedades algébricas permitem-se fazer códigos com diferentes características e você fica convidado a ler mais acerca. Aqui a gente vai abordar algumas delas visando saber utilizar bem esses códigos cíclicos. Então, se a gente considerar dentro de um conjunto de polinômios que fazem esse código, existe um polinômio mônico e esse termo aqui é para significar que o coeficiente do monômio, do termo de mais alto grau é 1. Então, isso daqui simplifica um pouco, ou seja, eu já começo com esse termo sendo 1. Pois bem, existe então esse polinômio gx, que tem um grau menor que n, que esse grau é denotado como r. E esse gx vai fazer o papel da matriz geradora nos códigos de bloco que não são cíclicos. Só lembrando, a gente pega a mensagem que a gente quer transmitir, os bits de informação e multiplica pela matriz geradora para gerar a palavra código. Uma coisa semelhante aqui a gente vai fazer usando esse polinômio. Então, notem ele por ser de grau r. A gente vai poder escrever o gx fazendo uma representação de um vetor binário como sendo g0, o bit mais à esquerda e assim por diante, g1 até o gr. E aí, todos os polinômios que fazem parte desse código, que a gente está colocando aqui como sendo um código cíclico, ou seja, esse código tem que ter aquela propriedade de deslocar os bits numa palavra código gera uma outra. Pois bem, todos eles vão poder ser escritos assim. Da mesma forma, fazendo a analogia com os códigos de bloco lineares que não são cíclicos, você tem aqui a mensagem que quer transmitir, expressa ela como um polinômio, multiplica pelo polinômio gerador e obtém, então, a palavra código na forma de polinômio. E aí, como eu disse, há várias propriedades, mas uma delas aqui é que esse polinômio gx é sempre um fator de x de n mais 1. Então, a gente vai ver adiante que na hora que se quer procurar polinômio gx, essa é uma propriedade que é importante. Ele acaba sendo, por construção desses códigos cíclicos, sempre um fator de xn mais 1.